Música 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 o que eu tenho que falar um dia em uma imagem do que ela se reflete eu tenho que falar entre OK o que está aqui, ela também trabalha mas também se vê o que ela é hã eu quero dizer que ela é homem eu quero dizer isso em todas as felicitações Felicitação na mariaja nao, e depois o dia na teatro, na bacia de mobo, só que tem seus dois, só que tem essa, tem chindo, só que tem, em todo caso, em todo caso, a félicitação nao. Sabani, aza mastalha, de cor, Mas a gente que tem a banda, a camera, a gente que não tem a homens, eles estão juntos. Então, aqui eles estão conhecidos em uma história, Todos eles precisam dizer que sim e tem uma atitude que não existe uma história, uma história que não existe uma relação. Forco de todos nós, sua mãe dizemos que era um homem que não existe uma realidade. Legal. Isso que dizemos que eram todos os homens no site. A palavra numa comédianidade ela é uma mulher muito inteligente, uma mulher de defesa e uma mulher batida. a mãe a mamães a mamãe que tem a mamãe a mamãe a mamãe a mamãe Alewana não sabe fazer isso, néwana. A primeira vez, Maria achou aqui, ele não sabe por que você tinha quando. Mas a gente está aqui com a gente orientada no escuro, em uma área de teatro. Os parós, os pais estão aqui com a família. Eu não sei que os pais eram bons para financiar 40% do marionário. Mas ela ainda não sabe como se faz. Além disso, o teatro é uma mãe dos filhos, é uma mulher de seu nome. Não há uma distinção. Eu acho que eu sou uma espéria. E você tem uma experiência? Tem uma experiência. Tem uma experiência. Tem uma experiência. Tem uma experiência. E aqueles que estão passando na pria, não há uma experiência. Tem uma experiência emocional. Isso tem um pouco sobre Cristo. Pode ir a fazer as sucesso que você quer dizer que você está dizendo aqui. O que você recebeu isso? A pessoa não conta. Você quer dizer que você está vendo. Você quer dizer que você está vendo que você está fazendo isso. O que tem uma experiência. Só que o Décor é um amigo. E como eu conheço o história, o Décor é divino. Isso é porque você está dizendo. Quando a gente se torna, a gente tem que dizer isso. A razão é que você tem duas razões. Porque é um amigo. E também porque eu conheço a história de Décor e Divina. Você já está presente na Décor? Você já está presente na Décor? Você está presente na Décor? Porque o Décor não é conflito. Você já está conflito. Você já está bem. Você já está presente na Décor. Porque se lembre de sua família. Se vem com jealousy, Eu já fiz o amigos em casa, meninos da Décor, o filho de sua família. Eu já fiz minha relação. Eu já fiz minha vida. Eu já fiz minha vida. Eu também. Porque eles têm muito mais saudável. é que o que você tem a que ter a contabilidade. E normalmente, o que fazemos serem a cabo, fazer a contabilidade, o que você tem a que o seu talento, o seu jornal, o seu jornalismo, se você tem que ter no papel, você tem a suficiente, e o suficiente. Isso não quer dizer que o resto é para quem está a contabilidade. Não é assim, o que fazemos ser a contabilidade. Eu tenho a que ter a contabilidade. Nós também temos que nos interesses. Então, nós estamos já com a MAMAKA TEMBUNGA, a Nation Puissante, Então, a gente que tem aqui no cabineiro, no centro de abuso, a gente que tem várias doenças. Tem várias doenças, outras doenças que eles visitam. E principalmente quando a gente que tem um filho, tem poucos, hemoroides, hemoroshima, hemoropemba, as pessoas que estão comendo, as pessoas que estão comendo com os que estão comendo com os congolais, não tem os que estão comendo. Então, a gente que tem aqui no centro da vida, na nossa própria casa com a mãe Katimunga. Vocês estão dizendo para todos esses lugares de uva, mas que você não tenha ouvido a cabeça muito importante, mas que você não tenha ouvido, mas que você não tenha ouvido, mas que você não tenha ouvido, mentira. Olá! Olá, você não está me conhecendo rosse sobre isso em seu набor de canais. Como eu conheço Mamas Kati, eu sou um biólogo naturopatista. Eu vou causar algumas malades com uma das coisas naturais e com ahakia. Nós temos uma comunidade de Aliema, no quartier Kinsouka-Pêcheur, avenida Indombé, número 99, referência carriere carrigresse. Nós temos uma comunidade de 7h às 9h30. Consultação de nós temos 15 mil francos congolais, e 10 dólares, nós temos uma consulta com o telefone. A segunda comunidade de Aliema, no quartier Matongé, avenida Ikelema, número 9. Nós temos uma comunidade de Aliema, todos os dias, só no sábado e no dimanço. Consultação de 15 mil francos congolais, e 10 dólares para nós temos uma consulta com o telefone. Número de contact de Aliema, número 243, 82, 20 mil 12. Nós temos uma comunidade de Aliema, número 243, 82, 20 mil 12. Nós temos uma comunidade de Aliema, na Nation Puissante Télévisions. Nós temos uma comunidade de Aliema, na Nation Puissante Télévisions. Nós temos um grande comunidade de Aliema, no time de falar com o telefone. Nós temos um grande comunidade de Aliema, no tempo para ver. Nós temos um grande comunidade de Aliema. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a vida de um março 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 com o março março lábis o abuso é neste mundo que o março de um março de um março de um picassos ou nem eu a pêta-feira como uma amiga que eu acho que o jovem picassos na Europa é uma realidade... mas na Europa se chama para o que é a sua vida. Então, eu acho que todos os cairos são 1.30 horas e os 16 horas, mas são 22h, 23h, porque eu acho que meus cairos são 4 horas, a minha vida, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, eu a minha mãe do seu trabalho, eu não estou a fazer isso aqui. O sistema é melhorar a quem é melhor. Invita você para o seu nome. Você pode perguntar sobre isso. Ok. Quem é? Nós explicarás-te a resposta. Explique-te a quem é. Quem é? Quem é? Hémorroides. Hémorroides internes e externas. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo o seu corpo. Nós estamos fazendo isso durante 5 dias. Ou antes de fazer o seu corpo. A parte dos de quatro. Vão por cinco dias. Antes que você faça, você pode dar duas vezes. Cinco dias. Antes que você faça, a F2. Por quê, você pode usar a tabela, você pode usar a tabela, a segunda. Isso também por aqui... A gente tem que comer. O que você faz três pações? O que eu faça, você pode usar a boca, por 3 dias. Além disso, nós temos que clôturemos, nós temos que ter um tombo de 1.5 bota por dia. Então, 2 bota de salário purgem por 4 dias. Mas, além disso, nós temos que ter a voz clara. Temos que ter a voz clara. aqui está lá na vôna na pirita ou então a zéno problema infección nas unizite é témoignage na pendeza vídeo e puis papa na na i angolais orgazivo asana angleterre diazard problema barra mais é témoignage nesa la voice que no problem ya barra depuis na ver a la faim e abac confinement si como y bien i falé alé canadialis me krasia consommation a tétanga asana problema ya diálise te a comi ko melana e karaté tanga e salue a fait du bien i voicina et togo tia pae parce que on is a voice ya moana ana e zali video donké tanga iso soigne ban malade ebelé maladie local attention sucre goûte nerf sciatique herni discal en deco bazo souffrir na ma problem ya barra respiration bateau bazana problem ya apnée de sommeil batto bazana problem ya anxiété mode et est intense insomni miss molly miss moco sa vision iso ouzo do koulou 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 bikakati bakto bazana babap oleh ya man calcul rhéno en tout cas tétanga isana renom pour la koussou abinou boizy tété è batto mis soufflou pas sale et la voir claire même long j'ai avoir claire nні soignez namisaux namoutou e o que é isso? Não, não sei, não sei. Não sei, não sei. Você tem estoculhão. E isso aqui tem estomac. O estoculhão é muito bom. Estoculhão é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você pode dar um monte aqui? Aqui. Olha aqui, uma coisa. Como você pode me fazer isso? Você tem uma espécie de fútbol e tem uma terra. Eu vejo o nosso coração, como a gente usa a grainha. Com as três bandas tem de madeira entre os ingredientes. Você tem a sofrer o estômago, ele tem que se arder, se eliminar e eliminar a brilho, não é ok A outra pessoa que não se mostrou, nós temos uma filha de 15 ou 16 Para uma infecção urinária, infecção de staphylococque, uma malade de gonococci, syphilis por isso quando temos um problema que tem varicocel entre os tratamentos, pelo outro eles tem que se transformar e eles estão em boa saúde Nós temos que dizer que quando nós temos uma doença nós temos que ter intimidade nós temos que ter intimidade e se dar uma bíblia, uma peça, uma liça, uma coisa nos sentimos, os ventos e as passas durante o relacionamento sexual eles têm uma doença infecção eu tenho que ser que eles têm uma doença e eles têm uma doença Os sintomas são infecciosos. Quando você está aqui, você está com um barrilhado. Você está aqui para o professor, que você está aqui. Você está aqui? Você está aqui na filmada? Você está aqui? Você está aqui e eu e eu. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Você está aqui. A primeira coisa que o problema é a regla de cada um, a regla de um dia, 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 a regla de um dia e um dia. As reglas que a menopausas, a regla de um dia, as regla de um dia. quem está aqui nos alimentos que não tem no qual, não se falha esse melano ou a tia ou a tia que apre o leitente, os outros diremos que não tem aqui nas todas as levas como um salvo. As nossas silicias, a gente tem problemas, tem uma traga para arroz, ou se parece que a gente não tem uma traga para arroz, a gente tem de baixa tromba ou para não retabra, ou só tem que permanecer nós, e como impermeável, porque esse termo médico e louva é impermeável, Isso significa que ele se desbe. Se não derrubar, se não derrubar, se desbe, se desbe. E eles já estão passando tant de exercícios. Se não derrubar, se desbe, se desbe, se desbe. Mas, se derrubar, se desbe, se desbe, se desbe, se desbe e se desbe. Além disso, a matriz é como a lili, se desbe, se desbe, se desbe, se desbe, se desbe, se desbe. O meu pai é um calor, o meu pai é um fogo em um congelador. A água da matriz, ele vai se manter em uma matriz, o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo e a condição, o seu corpo até o seu corpo. Então, o meu pai é muito bom, meu pai é muito bom. Meu pai é um problema, o seu corpo, o seu corpo é uma condição, o seu corpo é uma doença, O esperma é alí sem motilité progressiva e a vitalidade e a concentração o tratamento é a vida é a vitalidade A, vitalidade B vitalidade C Ensemble, há vitalidade e o esperma é o papá Mas, antes, o bando é o perito, o perito é o tratamento é o 3 meses O perito, a verá que o esperma é muda �forma e é a é um de cocina, com a gulion, que é o esperma. E o esperma é bom onde e cocina com o bote. Ah, é isso aí? Eu tenho meu pai. Meu pai é meu pai. Meu pai é suga. Não é, não é, não é. Não é, não é. Eu quero dizer, não é. Eu quero dizer que o meu pai é meu pai tem que ter a paz. Eles são estudados e teceram. Os meus pais são estudados e teceram. Seus pais são estudados e teceram. Seus pais são estudados e teceram. O meu pai tem um estímulo sexual. Seu pai tem um vírus, no meu caso. Eles precisam botar o seu seu pússio. No caso, quem tem um vírus, tem um vírus. Eu tenho um vírus. Se meu pai é diabético, tem um vírus. te mojajina e. Doctor na iê mouta rekomanda kiye mwamba papa. Apesi e número na ngã. Apesi e atrai salobi. Ponakana yo. Aliro o stimulezo, repondre liso sute. Kende na no número yango. Benga mamamoko se infam. Benga mamamoko azali azal aswanyan nabokoko. Omece memuat chise habite. Bato natindi kuna bape si chuti abya seke na yope eko simba. Ndé papa anna atindela ki nga voice pono ko felicite nga na mwamba papa oasomak. Ndé mwamba papa bu piki niki assuré. Vala. Ava koleg nomba dupité. Ude a réservu deja? Ba réservu deja ya moutuzo kende chini. Awa tozan a repouss cheveu. Bande ko ya mabandi. Bande ko ya moutu polele. Su ke katana a katana. Su ke kola raté. Bosa la neti nga. Bosa la neti nga. Koma ya mwa su ke langa ya onna koma bisasa. A tika gitambala. Bounde ko ma polele. Pasko su ke langa e boti. Awa tozali na. Uil de koko. Uil de koko. Uil de koko. Isso é natural. O bote é dilatado. O bote é dilatado. O bote é dilatado. Não só é nutritivo para a pele, mas a rejeita. Isso faz respirar o corpo. E quando a pele, a pele, tem uma doença. Eu acredito que, em longe e em longe, tem um tratamento. A pele, tem um tratamento. A pele, tem uma peça, tem uma tampa. Tem um tratamento. Tem um tratamento de melhorar. Não, não é. Estão sem tratamento. Estão sem tratamento. Eu tenho um tratamento de melhorar. Agora eu tenho um tratamento de melhorar. Ok. E aí você vai ver? Sim. Então, você precisa de água. A água, a água, a água. Não é que nem a água. Mas a água, a água, a água. Não tem nada. Se você tem alguma dúvida, tem algum problema. Tem algum problema. É a água de carité. Quando você tem uma alergia à água, a água de carité, não tem muita água, não tem muita água, não tem muita água, a água protege e a água. Então, é um pouco, que é isso que você pode fazer na minha vida. Obrigado, Mãe Cathy. Você tem uma alergia sobre a água. Você tem uma alergia sobre a água. Você tem uma alergia sobre a água. Porque, quando eu tenho um alergia, eu tenho um alergia, mas eu tenho um alergia, mas eu tenho um alergia, mas eu tenho um alergia, você tem uma alergia. Então, eu estou desenhando da água e a água. Eu tenho uma alergia, mas eu tenho um alergia, primeiro, que é um alergia. Você porque eu não tenho um alergia, Mas como a gente, a gente tem que fazer isso. Temos que fazer isso. A gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso. Mas tudo isso. Quando você for de novo, você precisa comer a maia. Tem que comer a maia regularmente. Você tem que comer? Não, não. Tem que comer. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso antes do sexo. E depois você vai fazer isso antes do sexo. E sua vida é a força. Ainda que você vai fazer isso, você vai fazer isso, e isso vai ficar bem. Deuxièmement, o salo é a casca, tem que fazer legumes. O salo é a alimentação, a produção, e o bumbum é o formato, o produtos chimicos. Quando a gente comendo a água, tem que fazer a diferença entre os anos. O salo é a casca, tem que fazer a maio, tem que fazer legumes, tem que fazer a fluir. Além disso, devemos respeitar o tempo e a repos, respeitar o tempo e a repos. Quando eu acho que a infidelidade, a impuissance sexuelle, faiblesses sexuelles, e a ejaculation précoce. Porque não são todas as mulheres que priam. Quando eu acho que a prião, elas compreendam. Mas quando eu acho que a prião, a compreendu, a repos, a bairro, o rato, a repos. Quando eu acho que a gente tem um pastor, não é joguero, não é comédia, não é musica. Não é um casamento onde se achar em sua vida. Quando você acha que você não faz parte da vida, vai ser que você não faz parte da vida. Quando eu acho que meu irmão dizia é, eu vou falar bem. Quando você fala que ele tem uma coragem de milha, quando a gente tem um milho ali, a gente tem uma coragem de limpa. Quando a gente tem uma coragem de limpa, ela tem uma coragem de limpa. Porque o restaurante, é claro que o restaurante custa muito caro, mas não é todo o dia. Eu, um mês, uma vez por um mês, eu não quero restaurar. Um compliments, nos dias são de complimentos. Eles disseram, meu querido, você está bem habilitado, você se sente bom, você está joelinho Eles disseram como você está no final. Não, eu não sou eu. Eu não tenho... Eu não tenho a voz de um camarada. Eu não tenho a voz de um garçom para mudar de vida. Eles não vão errar. Você tem a que se sobreviver com a terceira Nós, as mulheres, nós somos... Somos para ficar muito forte, e você tem que se sentir e sentir bem, ou se comportar bem... Se ficar com você, só que se sentir melhor. E você está no caso, a você tem que irse atrevolar ou outra parte. Você tem que irse atrever não. Você tem que irse atrever e não irse a ninguém. Não vamos ver se. Mas essa é a traumatização. Isso é a traumatização. E isso, isso é muito bom. E então, nós muito mais gostamos. Quando nós flutuemos, eles ficam no meu coração. E as pessoas ficam no meu coração. Quando a sala, nós não fazemos isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos com a gente que vai vir aqui. Então, nós estamos com a gente que vai vir aqui. Então, nós temos que ir. Por que não, não poderia ser mais um problema da minha vida. Seja a uma empresa que você precisa de um estímulo, mas a uma empresa que sai com a menina. Eles não gostam de que não seja mais fácil, mas nós não gostamos que não wasn't que se chame. E se torna a uma pessoa com a estímulo e não gostou, mas não se doura a�. Nós teníamos que respondemos a uma besta. Vamos em um estímulo, Se você tiver um estímulo, você precisa de desintoxicação. A sua coluna, você tem uma resistência, depois de tratamento, você tem uma pessoa normal. Mas você tem um estímulo, você tem um estímulo. Você tem um estímulo, você tem um estímulo, você tem um estímulo, você tem um magiciano, e você tem um laboratório. A sua coluna, você tem um aprendizagem e vai te saber mais você tem um exercício. Se você virar uma coluna, mesmo a 19 dias, está no arreURE subindo. Se você virar uma coluna, os hogares ou os "'is'". E ter um resultado necessário de fazê-la. Isso é um caso de alguém, eles são responsáveis. O Zana Mwasi na oboboti, Deja banomona muto mususu a komo nyangola, Eza ki togote. O Zana Mwasi na oboboti, Banomona isusu mususu a komo nyangola, Eza ki togote. Eba Kupila Bongo Soki Usanginzambe, Deboche moko e kota kanaya osakanate. Mwubali aki a sali ae, Mwasi pa aki a sali ae, Boeka bokutani, bo kontine sheme. Ndeli kambo, Plase zo yinda. Meuiliwe eka mbaun, Paske bofungoli baporte, Bepouli aki a pote, Mwasi na oboboti, Mwasi na oboboti, Sa ngani ba kome moutummo. Kio kio ba kisi Pierrot, Epe kuna ki a baki si Gizel, Kio kimi 4, Buz aki soumokotel. Katre yana, Mwutu naboutu aki ae, Mwutu naboutu aki, Mwutu naboutu aki aki aki, Mwutu naboutu aki 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 nidela. Voii ma. Ndela probleme iso yana. Voilà. Tezo mona bakti sibeli, Bazo baa bala, Mw. Pii, Muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Eu sou o meu carro, nem o meu barco. Eu sou o meu meu marco que eu tenho um estar. Eu tenho que fazer isso, eu posso fazer isso. Então, é assim que eu vou fazer. Agora, eu não sei. Como eu falo, eu faço um jogo. Eu tenho uma imagem e eu preciso que eu falo. Eu preciso que a gente esteja a uma mesa. A gente está trabalhando. mas o meu filho, é num ser humano. Já isso é sério, mas você pode dizer isso. Em qualquer lugar, felicitação. Felicitação no marinho. E aí, você quer dizer que você quer dizer a minha vida, você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer... Você quer dizer, você quer dizer, a minha vida. Para onde está a vida, eles estão bem. Revolução física separated, então, eu já me deu pra fazer de novo. Então, eu já tinha ouvido que a mãe nãovieve minha mãe ou minha mãe, porque a minha mãe quando ela queria ter medo da minha mãe e depois, quando ela tem dinheiro, E aí, a gente tem que ir para viver alguma coisa. Seus dois anos atrás, como eles estão lendo, eles ficam tão bons e com seus pais. Eles ficam tão irresponsáveis. Eles ficam tão irresponsáveis. Em uma vez, eles ficam tão bonha, eles ficam tão bons. Eles ficam tão bons. Eles ficam tão bons, eles ficam bons e eles ficam tão bons. e aí não vamos vender a alambé eu a salle le boi a zonsela em biente para ma balezo pufale le lobo o pozo condaneca Basti Bazo ben ganami bali na da ku basi Bacongoles basse e reete bo ma kambo baton Gongo lebas salar a Basi Oana E se que bo verifié angú La plupart bazara peon tort Met amitiê kana ego na yekimo Bali A osei ma pardante a peitizo aboyadié Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Isso é risco. Como a presença? A Mãe Jolie Kalunga, Jeremi Chabani, Belvi Kandi, Mimika Bongo, Omarikabongo, a gente que faz uma marina prodigia. A gente que gosta de comésicos para agradecer a você. A gente que gosta de agradecer a você. A gente precisa agradecer a você. Muito bem. A gente que gostaria a agradecer a você. Você está ganando. Como você já está presente no decor, o que você já está presente no decor? O decor não é conflito, não é conflito. Você já está bem. E como você já está conhecendo no decor, você já está bem. Porque você já tem uma família. Você já tem uma família, porque os camarades já estão vivendo em casa. Você já está conhecendo no decor. Você já tem uma família, como tem uma relação e como a casa. Quando você já está assistindo no tempo, você já está remetando em casa. Então você já está bem, se sustentando, porque normalmente precisa ter um encontro. Mas a chance, e a mais a gente tem uma picinha. Porque você já está presente no... Você já está presente no talento, você já está presente no jornal, você já está presente no e de bom. Se você já está presente no trabalho, você já está presente no tempo. o que a gente quer dizer que você fala assim e não quer dizer aqui não é bom. Não para isso é muito assim. Eles são fundamentalmente, para que não seja a questão. Agora os tornamos a fazer um problema. Você não quer dizer ''clash'', ''fingue'', as vezes a coisa. você quer se desculpa. Eu quero estar aqui com o Jeremi Chabani, Eu quero falar assim. Eu quero falar sobre essa questão dele. todos os que eu estou aqui nos artistas aqui, eu tive um cara para a pesca. Se você quer dizer que você tem um pai ou um pai ou um pai ou um pai? Eu sou o pai ou um pai ou um pai ou um pai? O que a gente tem as massas de decor. Porque é uma banda de câmera, é uma banda de câmera, é a gente emocionante. Ásas, ela tem o meu avesso. Feitos uma história assim e da minha história, são muito mais uma história, ou seja, se fiar em relação, ou seja, a relação em relação. Entre elas, a gente pensa que o meu avesso é a sua banda, que é o Anio Kouama, é a visão muito mais Eu parie que o Shabani é o seu tipo de casamento, ele já vai ter uma espécie de casamento. Se que quando a mamãe Kalunga, ela é uma mulher muito inteligente, uma mulher posada, uma mulher batida. Porque a mamãe Kalunga, ela é uma mulher muito grande, ela é uma foto, ela é uma mulher que ela é uma mulher. Porque ela é uma mulher que ela é uma mulher. Não é isso. Não é isso. Não é isso, não é isso. Não é isso. Mas a mãe... a coriência do seu escorso. Está aí no teatro. Parra gente, os amigos, se torna ajuda para ficar bem. Para financiar 40% de um marido. Mas a mãe do seu escorso. Eu acho que o mundo está aqui, em casa é uma mãe de seus filhos, uma mulher de seu homem, mas não tem a distinção. Eu acho que o seu pai é muito bom. E as experiências? Sim, as experiências. As experiências são os salários. Os que estão passando, estão nos priores, não tem a vida, mas não é isso. isso é bom! Eu acho que se você gostasse da pergunta, para mim responder a mamãe, quem tem o meu pai, você pode fazer um jovem com a minha mãe? Esquirei o filho de mim, o filho da minha mãe, ela está muito feliz, e é que a mãe que mora, ela está no marriagem, ela está na minha mãe, ela está com um barato, por isso! Mas depois, eles chamaram deiêchos para o marinho para o marinho, eles foram我們的. Eles têm sido um paiado para o marinho para fazer isso. Mas eu não falei, mas isso é um fio de vinho aqui. Então, o povo que você faz, E isso é uma coisa que você quer fazer. Porque você quer que você tenha um filho que você não quer que você tenha um filho 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 que você tenha um filho. Então eles têm um problema. E a fidelidade. E a fidelidade é uma mãe. Sim. Obrigado, Maman Kati. 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 Obrigado. Obrigado, Maman Kati. Obrigado, Maman Kati. Obrigado, Maman Kati. Obrigado. Obrigado, Maman Kati. Obrigado, Maman Kati. Obrigado, Maman Kati. Obrigado, Maman Kati. Obrigado, Maman Kati.